Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um Papozine. Hoje eu estou tendo o prazer aqui de receber Marcelo Quintanilha, para a gente conversar um pouquinho, principalmente sobre Luzes de Interói, novo quadrinho dele que está sendo lançado pela Veneta aqui no Brasil. Quintanilha, eu queria primeiro agradecer pela tua presença aqui e começar conversando contigo sobre um assunto que tem a ver, claro, com o quadrinho, mas não necessariamente do conteúdo aqui do quadrinho. Que é sobre futebol. Acho que quem acompanha o teu trabalho sabe que o futebol está sempre presente na maioria dos teus trabalhos, muitos deles pelo menos. Tu já mora na Espanha há muito tempo. Tu acompanha futebol brasileiro, é do teu interesse. Tu tem algum time do coração? Eu não suporto futebol. Não suporta? De jeito nenhum. Não, estou brincando. Eu assisto ocasionalmente. Eu assisto ocasionalmente. Mas, não, eu não tenho um time de futebol. O único time que me interessava como torcedor, eu encerroi as atividades em 1983, que era o Manufatura. Então, não me identifico com nenhuma outra equipe. É o time que o teu pai jogou, inclusive, né? Sim, foi o primeiro time que ele jogou, é verdade. Mas você não tem nenhuma simpatia por nenhum dos quatro grandes do Rio? Não, não tenho. Não tenho. Nunca me identifiquei com nenhum desses times. Nunca me identifiquei com nenhum desses times. Nunca me identifiquei com nenhum time que fosse, que em determinado momento, fosse um time especialmente vencedor, ou que tivesse craques muito... Não, não me interessa por essa dinâmica. Falando ainda um pouquinho de futebol, a gente percebe que faz parte ali, você gosta muito de falar sobre os bastidores do esporte, o que te atrai muito mais do que o jogo jogado. E aqui no Luz de Niterói, inclusive, a gente vê que, mais uma vez, tu trabalha isso, principalmente por se tratar de acontecimentos ali da vida do teu pai, que foi jogador profissional durante uma época. O que te atrai tanto ali no entorno do futebol? Eu acho que, inevitavelmente, tem a ver com aquilo que eu conheci, tendo crescido naquele ambiente, sendo filho de um ex-jogador de futebol, que teve que encerrar a carreira muito prematuramente. Então, tudo aquilo que eu absorvi do futebol é um lado muito pouco glamouroso. Então, tudo isso tem a ver com aquilo que me formou, que me formou como pessoa, que me formou como ser humano. O futebol, inevitavelmente, é parte disso. Esse, tu diria que foi o pontapé... Para tu ter vontade de contar essa história aqui, foi o conjunto de fatores. Nunca há um pontapé, propriamente dito, se é que a gente pode dizer dessa maneira. Tudo isso faz parte do meu interesse natural que eu tenho por esse tipo de questão. Existem temas que eu gosto de abordar e aos quais eu sempre retorno, cada vez que vou fazendo uma nova história. O futebol, os bastidores do futebol, a vida entre a muros dos jogadores é algo que me motiva muito. Mas não se trata necessariamente de um pontapé, no sentido de que, a partir de um determinado momento, eu decidi ingressar nesse universo. Senão, tudo isso sempre teve muito presente. Sempre teve muito presente. E dá para perceber pelas tuas obras, né? Por exemplo, esse quadrinho que já foi lançado há 20 anos, um pouquinho mais de 20 anos, foi o dado de Fabiano Gorilla, de um tal de Marcelo Gaú. Não era nem Marcelo Quintanilha? Verdade. E aqui é legal ver a relação desses dois quadrinhos, porque tem muitos acontecimentos, inclusive que são os mesmos acontecimentos. No caso, esse quadrinho que conta a história de um personagem que é o seu pai, você colocou o nome fictício, mas é o seu pai e mostra ele indo fazer um treino no Fluminense e tudo mais. E toda essa passagem acontece aqui também no Luso de Niterói. Como é que foi isso? Você fez esse quadrinho aqui há 20 anos, tinha uma semente de uma história maior, ou na época não, você queria contar essa história, depois você percebeu que tem mais coisa para ser contada e resolveu fazer o Luso de Niterói. Como é que funcionou isso? Uma comparação desses dois trabalhos. Não houve uma percepção, não houve nada disso. Fealdade Fabiano Gorilla trata especificamente do episódio do treino mal sucedido no Fluminense, que é algo que está exposto também em Luso de Niterói. trata-se do mesmo universo, se tratam dos mesmos personagens. No entanto, quando Fealdade Fabiano Gorilla foi publicado, a fábrica estava ainda nos últimos anos de atividade. Muitas pessoas ainda estavam vivas e tudo isso. Naquele momento, eu preferi mudar alguns nomes, mas se trata do mesmo universo. O Luso de Niterói é um quadrinho que, enquanto eu lia, eu acho que ele transmite muito uma sensação de nostalgia, mesmo eu não tendo relação nenhuma com a época em que ele se passa. Mas, para ti, foi um quadrinho nostálgico de produzir? Sempre é. Todos os quadrinhos são extremamente nostálgicos para mim. A nostalgia é algo muito presente na minha forma de ver o mundo como um todo, porque eu cresci em um ambiente que, eu poderia dizer, de alguma maneira, viveu um certo apogeu econômico, até o final dos anos 50, começo dos anos 60, quando tudo se colapsou, quando as fábricas começaram a fechar as portas e os campos de futebol que abrigavam os jogos do campeonato local passaram a ser loteados, as vilas operárias que pertenciam a essas fábricas começaram a ser descaracterizadas. Todo esse universo que eu ainda cheguei a presenciar, de alguma maneira, nos seus últimos momentos, e que ia dizendo adeus cotidianamente durante a minha adolescência, chegou até mim através das pessoas que fizeram parte dele nos seus anos mais importantes. Acho que pelo fato de eu ter sido condicionado a me desprender sempre desse universo contra a minha vontade, acho que isso fez com que eu adquirisse um senso muito nostálgico em relação à realidade. Eu fiquei muito curioso para saber sobre esse título aqui, por que Luzes de Interói? O que significa isso para você? Porque as luzes da cidade me marcaram muito, marcaram muito a minha infância, viajando na barca que fazia a travessia entre Rio e Niterói e tudo, eu sempre via as luzes da cidade na distância, é um título muito nostálgico também. Por isso, pela forma como eu via a cidade na distância, na Baía da Guanabara, qualquer pessoa que tenha morado em Niterói atravessou a Baía da Guanabara, nos ferry boats que fazem a travessia, que são chamadas barcas, popularmente chamadas de serviços de barcas e tudo, que na minha, quando eu era mais moço, agora estão todas diferentes, mas enfim, quando eu era mais moço, eram construídas madeira e ferro, sim, isso me marcou muito. Uma coisa que sempre é comentada a respeito das tuas obras, e talvez tu já esteja até cansado de ouvir tantas vezes isso ou não, que é sobre como que tu consegue transpor a oralidade do dia a dia. E Luz Niterói é mais um exemplo disso, mais um quadrinho que você consegue fazer isso. Mas nesse caso, a gente está falando do contexto dos anos 50. Então tem expressões, tem coisas que não fazem parte da época que você viveu. Há uma pesquisa a respeito disso? Ou é algo natural para ti? Você procura realmente tentar montar esse contexto de uma maneira que fique bem fiel à época? Eu nunca faço isso em relação a uma história? Nunca, jamais. Isso faz parte da minha vida cotidiana. É algo que realmente me interessa. Então não existe uma pesquisa específica para cada história, porque isso já faz parte da minha forma de lidar com o acúmulo de referências. Eu sou fascinado pelos anos 50. Eu sou fascinado por escritores que são capazes de trabalhar a oralidade da maneira mais escorreta que se consiga a partir dos recursos literários e tudo. A literatura brasileira é muito marcada por isso. Muitos grandes escritores se notabilizaram por isso. Isso sempre foi muito importante para mim, sempre foi uma referência para mim. No caso de luzes de literói, existe a recuperação de um vernáculo que faz parte de uma época determinada, no caso dos anos 50, de alguma maneira preservado em expressões artísticas como as chanchadas, que são expressões genuinamente brasileiras, marcadamente brasileiras, e da qual nos encontramos miseravelmente distanciados. Eu acho essa uma situação terrível. Eu acho lamentável que tenhamos nos distanciado tanto de coisas que são fundamentais no entendimento daquilo que compreendemos hoje como a cultura de massas no Brasil. Por que você acha que houve esse distanciamento? As razões podem ser múltiplas. As razões podem ser múltiplas. Podemos fazer várias teses sobre isso, mas o fato é que ele existe. O fato é que constantemente damos às costas aquilo que nos forma como pessoas. talvez por uma dificuldade de lidar exatamente com aquilo que somos enquanto pessoas também. Esse é um fator que jamais deve ser desprezado. As chanchadas são algo fundamental no entendimento da cultura de massas brasileira. A chanchada tem uma estrutura de formação, uma estrutura enquanto cinema que significa sempre uma... Você tinha sempre a apresentação das músicas que iam fazer parte do carnaval seguinte, você tinha sempre o quadro cômico, você tinha sempre o herói, você tinha a mocinha, você tinha todo um assessoramento de personagens, enfim, que caracterizavam essa maneira de pensar o cinema como algo iminentemente brasileiro. Eu acho lamentável que tenhamos aberto mão disso de uma maneira tão completa, eu deveria dizer. Eu não estava me referenciando unicamente nas chanchadas, mas sim em todo um conjunto de elementos que fizeram parte dessa época. A chanchada é um componente básico nessa questão, mas o humor que está expresso em Luz de Niterói não necessariamente é o humor que você pode encontrar nas chanchadas, através dos personagens, dos atores emblemáticos desse período, como Oscarito, Grande Otelo, Zé Trindade, Anquito. Mas o humor expresso em Luz de Niterói é um humor que responde pela forma como o humor era entendido nesse período. Então eu vejo isso de uma maneira muito mais ampla do que uma referência direta às chanchadas como base referencial. Você acha que é correto dizer que Luz de Niterói é um quadrinho, claro que tem todo um contexto, mas Luz de Niterói é um quadrinho sobre amizade? Como que você resumiria essa relação entre esses dois personagens aqui, o Elcio e o Noel? Resumiria como uma relação de amizade, exatamente. É exatamente o que eu diria. Exatamente isso. Muito dessa sensação de nostalgia que a gente estava comentando antes, eu acho que no quadrinho é muito transmitido também pelas cores que você usou. Foi um objetivo teu? Como é que você trabalhou as cores nesse quadrinho? Eu trabalhei uma paleta com uma gama muito limitada de cores, extremamente limitada. Mas eu estava mais preocupado em transmitir uma objetividade do que propriamente estabelecer uma relação de nostalgia que estivesse baseada nos sistemas de impressão da época. As cores realmente servem para estabelecer o estado de ânimo de cada personagem, em cada momento, chave da história. E elas são reduzidas ao mínimo indispensável para que essa distinção seja feita. Você pensa o desenho e as cores, isso é uma afirmação, na verdade. Eu percebo que você pensa para cada obra mesmo. Eu acho legal artistas de quadrinhos que, por exemplo, têm vários estilos de desenhos diferentes. Aqui a gente vê uma mudança, não uma mudança radical, mas uma mudança. Você pensa realmente o desenho para cada história que você quer contar? Sim, realmente penso. Realmente penso. Eu acho isso uma coisa, no meu caso, eu acho fundamental e acho muito interessante quando outros artistas são capazes de trabalhar da mesma forma. que a história estabeleça as diretrizes através da qual ela vai ser contada. Eu acho fascinante isso. Eu queria aqui, Tenilha, comentar contigo sobre um momento específico aqui do quadrinho, que talvez seja o meu momento preferido do quadrinho, uma sequência em que o Elcio e o Noel saem para pescar, e o Elcio mergulha no oceano para pegar peixes mais fundo e, enquanto ele está submerso, em determinado momento, a vida dele passa pelos seus olhos. Eu acho essa sequência muito bonita narrativamente, muito eficiente, por vários motivos. Por exemplo, apresentar de uma maneira rápida, diferente, dinâmica para o leitor o contexto desse personagem. E eu fico pensando, essa é uma sequência, na minha opinião, muito complexa. E eu já vi você falando diversas vezes que você não faz roteiro, que você tem uma produção bastante anárquica. Nessa sequência aqui, por exemplo, você já foi pensando e fazendo diretamente no papel, você tem um esboço mental, como é que funciona? Se tu pudesse comentar um pouquinho sobre esse momento específico. Talvez você não tenha me ouvido dizer que eu não faço roteiro. Talvez você tenha me ouvido dizer que eu não trabalho exclusivamente fazendo um roteiro prévio, o que é diferente. Em algumas ocasiões, sim, ocorreu que eu fizesse um roteiro prévio. Mas não nesse caso, sim, é verdade. Não nesse caso. A história foi nascendo de uma maneira muito imediata. Muito imediata. Eu ia desenhando e foi a forma como a história foi aparecendo. Foi simplesmente assim, de uma maneira direta. A história foi surgindo de uma maneira direta. Não houve nenhum planejamento, não. Eu também acho interessante trabalhar de qualquer forma. Eu acho interessante trabalhar a partir de um planejamento, a partir de um roteiro, a partir de uma decopagem inicial das páginas. E acho muito interessante trabalhar de maneira direta também. Todas as formas são válidas para mim. No caso de Luz de Niterói, houve momentos em que houve um planejamento prévio e outros momentos não. Na sequência a que você se refere, foi uma das sequências em que não houve nada. Houve simplesmente a expressão direta no papel. Eu enxergo essa cena, essa sequência, por exemplo, e eu consigo ver ela adaptada para outras linguagens, sim, por exemplo, o cinema. Só que eu percebo nela algo muito particular dos quadrinhos. Eu consigo ver ela adaptada para um determinado momento de um filme, mas eu percebo que não vai transmitir da mesma maneira, não vai ser a mesma sensação de leitura. Eu acho que você costuma pensar muito ali o quadrinho realmente como um quadrinho, aproveitando essa linguagem ao seu máximo. Eu queria saber se você concorda com isso. Essa sequência, por exemplo, ela poderia ser adaptada para o cinema, mas existe algo em particular da linguagem dos quadrinhos nela? Quando eu trabalho os quadrinhos, eu trabalho no sentido de utilizar todos os recursos disponíveis no quadrinho. O que é diferente de você trabalhar utilizando todos os recursos disponíveis na linguagem cinematográfica, são meios diferentes. Nós habituamos, ao longo dos anos, a uma retórica que associa o quadrinho, a uma linguagem cinematográfica que eu acho absolutamente deplorável. Deplorável. Porque isso simplesmente deixa de lado o código imposto pela mão do artista no momento em que ele realiza o desenho, realiza a ilustração, no momento em que ele plasma, em que ele codifica as imagens, como um código gráfico, o que é determinante da dinâmica da leitura. Só a existência desse elemento subverte qualquer lógica cinematográfica que possa ser imposta à linguagem do quadrinho. Eu acho incrível que, durante tantos anos, tenhamos tido que suportar esse tipo de argumento. Mas eu entendo que isso surja talvez pela dificuldade que existe na teoria que é relacionada ao quadrinho, em que as pessoas possam descrever a sensação que elas tiveram, descrever a experiência que elas tiveram enquanto liam um quadrinho. Quer dizer, descrever o senso rítmico que elas adquiriram, que elas perceberam, que elas absorveram enquanto tinham a experiência da leitura de uma história em quadrinho. Muitas vezes o vocabulário que está ligado à teoria das histórias em quadrinhos não preenche essas lacunas. Então, você acaba absorvendo de outras linguagens. Mas, na verdade, é isso. Aquilo que eu entendo que as pessoas querem dizer com ter tido uma experiência cinematográfica quando leram uma determinada sequência de quadrinhos, no meu entendimento, significa que elas tiveram uma experiência da leitura de quadrinhos propriamente dita. É isso que eu entendo. Sobre a linguagem dos quadrinhos, uma coisa que eu sempre vejo você respondendo nas entrevistas. Mas eu queria saber se você poderia explicar para a gente o porquê você acha isso. é sobre o quadro como uma unidade narrativa e não a página. A gente vê muito, enfim, quadrinistas, teóricos, às vezes falando sobre a página do quadrinho como uma unidade narrativa. Mas você já disse várias vezes que você enxerga mais o quadro. Eu queria saber, você pode explicar um pouco sobre isso? Por que você acha que é mais eficiente, talvez, trabalhar o quadro mesmo como um todo ali? Isso se deve ao fato do quadrinho ter sido disponibilizado, ter sido disseminado no final do século XIX, começo do século XX, até o começo do século XX, através das páginas. As páginas são componentes indissociáveis do objeto chamado revista, do objeto chamado livro. As páginas também são uma unidade monetária. Você pode contabilizar o adiantamento de direitos autorais a partir do número de páginas que tenha sido entregue por um artista, por uma equipe de artistas e tudo. Tudo isso contribui para a cristalização de um mito em torno da página. As páginas podem ser entendidas como uma unidade narrativa, no sentido de que todos os elementos ali presentes possam estar interligados e que componham um único... Não necessariamente, mas quase que componham um único elemento final, que pode ser desmembrado através da linguagem, mas que pode ser entendido como um todo completo. Isso pode ocorrer. Mas não é o que me interessa? Nunca me interessou, porque eu quero algo que vá muito além do entendimento da página. Quero algo que possa prescindir da página. Quero algo que possa ser entendido a um nível que ultrapasse o próprio conceito de suporte no qual o quadrinho é disponibilizado. Por isso, quando eu penso o quadro, eu penso em uma unidade mínima que vá dar ao leitor a condição de absorver aquilo que está sendo proposto para ele, que está sendo explicado para ele e tudo, independentemente do suporte no qual isso esteja sendo disponibilizado. As mídias digitais, nos últimos anos, sinalizam muito essa ideia, porque você, a partir do momento que você veicula o seu quadrinho a partir das mídias digitais, você automaticamente está prescindindo do quadrinho. Você está prescindindo do objeto livro, do objeto página, do entendimento da página. Então, acho que isso vai ficar, isso pode vir a ficar cada vez mais claro nos próximos anos até. Eu queria te perguntar, conversar um pouco sobre a tua carreira desde o momento que você foi premiado lá em Anguleme, em 2016, certo? Enfim, o Tungstênio foi premiado como o melhor quadrinho policial. Você consegue fazer um balanço de lá para cá do que mudou na tua carreira? Não existe muita mudança. Não existe muita mudança. É uma questão de exposição? O trabalho, inevitavelmente, adquire muito mais visibilidade. Mas, não, não, o meu trabalho já vinha tendo certa visibilidade antes do prêmio. Não, não noto uma mudança especial nesse sentido. Você estava em Anguleme esse ano, de novo, certo? Eu tenho até uma, vai ser muito engraçado isso, porque eu tenho uma filmagem de você desenhando. Tem um amigo nosso, o João Godoy, que ele está estudando em Anguleme, estava lá no festival. Um dia que você estava desenhando uma espécie de painel, o que era aquilo? Era um painel que eu estava fazendo com dois outros artistas. E, sim, foi uma atividade proposta pelo patrocinador do Prêmio Polar, que é a companhia de trens francesa, a SNCF. E foi muito interessante, porque depois pudemos conversar com o público e tudo, e foi realmente interessante. Você gosta do... Eu nunca tive a oportunidade de ir. Como é que é o festival de Anguleme, assim? É maravilhoso, é maravilhoso. Especialmente para as pessoas, especialmente para as pessoas, as pessoas... o público é sempre muito gentil, extremamente gentil, muito caloroso, muito... muito... amável. Mas essa é a percepção que eu tenho em qualquer lugar que eu vá. O público... qualquer experiência que eu tenha tido com o público sempre foi a melhor possível. Sempre foi a melhor possível. É realmente muito importante para mim ter esse contato. Eu me agarro a qualquer oportunidade que eu tenha de estar em contato com o público. É assim em Anguleme, é assim no Brasil, é assim em qualquer lugar. Em qualquer lugar em que me queiram. Beleza. Ano passado saiu o filme de Tungstenio, que eu gostei muito, por sinal. Tem até um vídeo que eu vou deixar para vocês no card, em que eu falei um pouco sobre o filme. Fiz logo o pacote completo. Resenha do quadrinho, do filme, do Todos os Santos. Não, não dei spoilers. Eu sou muito chato com isso. A verdade é essa, viu? Eu sou muito chato. Eu evito ao máximo dar spoilers. Mas tem algumas pessoas que me elogiam por causa disso. Então acho que eu vou continuar por esse caminho. E eu queria falar não especificamente sobre o filme, porque acho que a gente já comentou bastante aqui. Tem um bate-papo, inclusive, que aconteceu na Veneta, ano passado. Eu filmei e botei para o pessoal aqui. Eu queria saber o seguinte. Tendo saído o filme de Tungstenio, críticas e tudo mais, deu vontade de ver outra obra tua adaptada para o cinema? Bom, por que não? Todas as portas estão abertas. Todas as portas estão abertas. Mas, claro, eu não sou um produtor de cinema. Claro. Você pode ter o interesse de, ah, essa história talvez fosse interessante. Tudo pode ser trabalhado dessa forma. Eu não tenho uma visão específica para uma determinada história. Também tenho muitas dificuldades com o planejamento das coisas. Não sou a pessoa que mais planeja qualquer tipo de atividade. Como eu já falei em outras ocasiões, eu simplesmente me sento, espero o meteoro me encontrar, é assim que as coisas acontecem. Eu já vi você falando que, inclusive, você trabalha em vários quadrinhos ao mesmo tempo, às vezes. Sim, é verdade. Então, eu acho que é isso, Quintanilha. Eu vou, já que a gente vai gravar, então eu vou contar para o pessoal, vai ter episódio do perfil quadrinístico com o Quintanilha aqui para vocês. Vocês vão saber um pouco mais do gosto, realmente, de quadrinhos do Quintanilha. Muito obrigado aí pelo papo. Obrigado a você. e quem sabe próximas oportunidades a gente conversa mais outros lançamentos aí no futuro. Obrigado a você. Isso é ótimo. Beleza, obrigado. Valeu, pessoal, e até a próxima. Tchau. Fala, pessoal, tudo bem? Eu queria apenas convidar vocês que acompanham o Papuzine, que gostam das entrevistas, dos quadros que eu produzo aqui no canal, a tornarem-se apoiadores do Papuzine. Eu tenho uma campanha de financiamento coletivo recorrente, o link vai estar aqui embaixo, apoia.se barra Papuzine, e que você pode colaborar mensalmente com o valor que você puder. Além de, claro, estar apoiando aqui o canal, tornar possível todo o conteúdo que eu produzo, você ainda pode concorrer a esquetes e quadrinhos que eu sorteio. Inclusive, vai rolar sorteio de um exemplar de Luzes de Niterói, autografado pelo Quintanilha, e também um exemplar de Todos os Santos, ambos oferecidos pela Editora Veneta. Então, além disso, eu faço sorteios de esquetes também, tem alguns conteúdos exclusivos que eu coloco para o pessoal. Praticamente todos os vídeos que eu produzo, a maioria deles eu coloco antes também para os apoiadores assistirem. Então, torne-se um apoiador e ajude o Papuzine a continuar existindo por muito tempo, trazendo esse conteúdo variado sobre quadrinhos, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Valeu, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintanilha e Legendas por Quintanilha e Legendas por Quintanilha